Olha aqui, Sofia. Estou me sentindo na Copa das Árvores. Eu também. Literalmente. Cadê? Dá um beijo aí para a mamãe Lu. Copa linda. Isso, é linda aqui. Realmente, filha. No topo, Sofia. Nós estamos no topo. Olha a paisagem lá embaixo. Belíssima. Gente, mas só que não pode ir por aí. Porque tem cobra, tem um monte de bicho. É, né, filha? Só precisa olhar daqui de cima mesmo, né, meu amor? É. As cobras ficam lá para trás. Muito top. Muito, muito lindo. Meu Deus. Belu. Oi. Olha naquela casa ali, ó. Uhum. Que bicho.